Começamos mais um Jobim Talks, onde a gente continua falando sobre viver de renda, mas agora num assunto um pouco mais específico. A gente traz aqui mais dois sócios da Jobim, onde falaremos sobre renda fixa e qual que é a importância disso na gestão para a sua independência financeira. Eu não me apresentei no podcast anterior, eu sou a Aline, sou sócia-diretora aqui na Jobim também, estou há mais ou menos três anos aqui, como eu falei no podcast anterior, tenho 14 anos de mercado. Vou apresentar agora os meus sócios, Vinícius Fernandes, mestre em economia, Vinícius, pelo INSPER. Tem pouco mais de 10 anos de mercado financeiro também. Não tem uma carinha muito novinha não, Vinícius, apesar de ter 30 anos. Viajando mais tarde a dia ruim. Mas estar aqui com a gente é uma pessoa bastante importante para o nosso dia a dia e até para o cenário, essas coisas todas que a gente usa bastante no dia a dia. André Riú começou aqui com a gente, como estagiário, ele é economista também e está trilhando o caminho brilhantemente aqui com a gente. Tentando. Obrigado pela participação de vocês. Bom, e aí começando aqui também o nosso assunto, a gente falou no podcast anterior sobre o que é viver de renda, como isso é importante. A gente trouxe alguns temas importantes como liberdade, quando você tem independência financeira. A gente trouxe a importância de saber poupar, a importância da disciplina de se autopagar. A gente terminou o podcast anterior falando um pouco sobre exatamente a importância também da gestão de ativos. Porque a gente sabe que hoje a internet dissemina bastante sobre fundos imobiliários, renda variável, e fala-se pouco dos outros ativos que a gente tem. Pouco a gente vê falando sobre Tesouro Direto, LCI, LCA, CDBs e por aí vai. E vários outros renda fixas que a gente tem aqui. Mas, para começarmos, o que é exatamente renda fixa? Vocês conseguem me explicar isso? Bom, eu posso começar tentando explicar. Aqui no Brasil a gente tem diversas classes de ativo que você pode investir. Eu te diria que a renda fixa talvez seja a mais famosa e a que o investidor tenha contato há mais tempo. Aquele investidor que começou a investir em poupança, querendo ou não, ele estava já no instrumento de renda fixa. E assim, hoje em dia, a gente vê um aprimoramento do conhecimento dos investidores para outros mercados, como renda variável, até mesmo mercado fora do Brasil. E assim, o mesmo processo também aconteceu na parte de renda fixa. O investidor, ele esteve muito acostumado, renda fixa no começo sempre foi, ah, o dinheiro que eu preciso ter ali para resgatar. Então, o meu CDB é a minha renda fixa. CDB do banco, com liquidez diária. Depois a gente começou a ver o investidor migrando um pouco para o que são os títulos com alguma isenção de imposto. A LCA, LCI, os CRIs, os CRAS e por aí vai. Então, a parte de renda fixa, como conceito, ela é todo título, onde a minha exposição é na dívida da empresa ou do banco e não na questão acionária. Eu não sou um sócio do banco, eu sou um credor. Então, a minha única e exclusiva preocupação é se aquela empresa tem a capacidade de me repagar aquele dinheiro que eu emprestei com juros. Todos esses mercados fazem parte da renda fixa. Naturalmente, ali a gente tem diversos riscos, riscos mais elevados, riscos menores e naturalmente remunerações maiores ou menores. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar daqui a pouco é que a renda fixa, na verdade, ela não é 100% fixa. Os meus ganhos podem sim variar, mas acho que isso é tema para uma próxima pergunta. Eu deixaria para falar isso um pouquinho mais para frente, porque a gente sabe que você mesmo colocou que a renda fixa foi um dos primeiros papéis, uma das primeiras papéis, a gente fala da poupança, como você colocou, um do primeiro ativo onde o brasileiro esteve em contato. Mas assim, Vinícius, por que isso? Por que o brasileiro demorou tanto para olhar para outros ativos? Você consegue contar para a gente também um pouco do histórico que a gente teve no passado? É, acho que assim, é importante a gente lembrar que o Brasil é um país extremamente novo. O arca-bolso que a gente tem hoje para o investidor é muito, muito, muito novo. Para você ter uma ideia, óbvio, nossa Constituição é de 88, nosso sistema que hoje a gente está acostumado com Selic vem de 99, final da década de 90, dos anos de 1990. Então assim, faz já pouco tempo que a gente começou a viver nesse arca-bolso um pouco mais institucionalizado e nesse período o brasileiro sempre viveu uns juros extremamente altos no Brasil. Lembrando que a Selic ali no começo dos anos 2000 ela vai para 40% na época do Anínio, então os juros eram assim, muito, muito grandes. Isso sempre acabou chamando mais atenção do investidor do que a possibilidade de se investir dentro de uma ação, dentro de uma empresa, realmente um ano a sócio de algum negócio. Esse viés rentista sempre acompanhou o brasileiro. E acho que isso é até curioso porque agora a gente voltou para um momento de Brasil muito parecido com o que a gente viveu em algumas décadas para trás, onde as pessoas ficam muito felizes de saber que o retorno do investimento delas com baixo risco pode ser próximo a 1% ao mês. Todo mundo ama isso, a gente chama isso de o paraíso do rentista, que de fato é um mundo muito confortável para o dono de capital. Então o Brasil sempre teve esse arca-bolso e a gente viveu, talvez ali um pouco antes da crise pelo Covid, uma explosão cada vez maior de investidores justamente no mercado de renda variável porque os juros tinham ficado muito baixos no Brasil. a pessoa, opa, para eu ter juros de 3% ao ano eu prefiro correr risco na Bolsa e ser sócio de alguma empresa. Então o Brasil vem desse arca-bolso o que quando a gente compara com o mundo tem uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, que os juros é baixos há muito tempo, é muito normal o investidor ter uma parcela maior do seu capital em ações do que em renda fixa. Então acho que isso explica um pouco. Fora, para completar, aqui a gente tem alguns benefícios quando eu estou em uma pessoa física investindo em ativos de renda fixa que são as isenções de imposto pelo governo. Então, assim, faz um ambiente perfeito para o investidor explorar justamente esse campo. Eu tenho juros muito altos, ainda tenho isenção de imposto, então eu consigo ativos que com pouco risco remunerem muito bem o meu capital. Até fazendo um link também com o podcast anterior, eu entendo, a gente entende que realmente juros mais altos fazem com que a gente não procure risco, não precisa. Então, por exemplo, como você trouxe, eu tinha um juros a 40%, por que eu vou correr o risco de entrar numa ação que eu não faço ideia de quanta ação vai me dar? Mas você diria que falta um pouco também de conhecimento, na verdade, de educação financeira nessa decisão se eu vou para renda fixa ou se eu vou para renda variável? Ou você acha que só o fato do juros estar bastante alto justifica as pessoas optarem por isso? Eu, assim, sem dúvida, eu acho que o André pode completar aqui, até mesmo nós, na graduação de economia, o nível de profundidade que você leva para os estudos em relação a conhecimento de risco do que é investir em ação, etc., são de algum modo superficial. Então, naturalmente, eu não me sinto confortável em investir em ações a partir do momento onde eu não tenha um conhecimento muito grande. E aqui no Brasil, acho que ainda tem temas um pouco mais delicados, porque como a gente vive numa sociedade de poucos e amigos do rei, dá aquela sensação de, ah, eu vou investir naquilo, mas talvez alguém saiba algo que eu não sei. Então, o brasileiro precisa começar a entender as regras que o mercado funciona, que de fato existem para proteger os investidores, para que eles se sintam mais confortáveis e falam, ah, eu não estou entrando ali para pagar uma conta, estou, assim, aproveitando uma oportunidade. Então, sem dúvida, acho que isso ajuda, não sei, né, imagino que você na faculdade também tenha sido muito parecido. Com certeza. E acho que até abordando o aspecto de educação financeira que você trouxe, é algo muito recente e muito novo. Bom, o papel das mídias digitais é o que popularizou, né, mas se a gente for ver algo muito novo, e até o próprio programa governamental, né, que a gente tem de educação financeira, ele tem um alcance muito pequeno, né, então se a gente olha o Brasil como um todo, a gente tem um nível de desigualdade social muito grande. Como é que você vai atingir a população mais carente a conseguir, de fato, fazer algo básico, que é colocar a conta no papel ou tentar entender um pouquinho das instituições ou dos ativos. O alcance é muito baixo, né, até se a gente for ver em aspectos digitais, boa parte da população não pode nem ter acesso a um celular, então você já tem uma barreira de entrada até o próprio conteúdo, né, a própria educação. Se a gente olha também no ensino básico, né, também é muito pouco explorado. A maioria das pessoas, geralmente, começam a entender um pouquinho mais de finanças, ou olhando hoje por meio das mídias ou de uma faculdade de economia que você vai conseguir aprofundar nesse assunto. No demais, as pessoas não vão ter acesso a isso, é algo muito recente, muito novo. Então, acho que é bem carente mesmo nisso. Perfeito, perfeito. E aí, assim, pensando um pouco, hoje a gente está realmente com um patamar de juros mais alto, né, e uma pergunta que a gente sempre ouve, né, qual é o melhor investimento? Hoje, se a gente parar para pensar num patamar de juros como esse que a gente tem, a gente sabe que tínhamos aí previsões de juros continuar subindo, o que a gente acredita que não vai continuar, mas que a gente carregue, né, aí na casa dos 13, coisa do tipo aí até o ano que vem. O renda fixa, qual que é o papel principal dele hoje? Hoje ele é o melhor investimento para ter em carteira ou ele sempre é um papel importante de se manter em carteira? O que vocês pensam sobre? Eu posso começar, Sérgio, o primeiro conceito é que o melhor investimento é 100% relativo. Assim, cada investidor tem uma característica única de vida e conhecimento de mercado, desejo e ambição e naturalmente cada investidor tem que ser interpretado como uma ilha separada e que pode ter interesses completamente diferentes dos demais. Mas a renda fixa no Brasil, posto isso, sempre tem um papel muito importante nas carteiras. Eu diria com o maior destaque, no Brasil a gente tem um problema econômico grave relacionado à inflação. A gente pode perceber que em qualquer momento da nossa história as coisas parecem estar indo bem ou parecem estar melhorando e de maneira muito rápida a inflação volta a assustar. A gente viveu isso agora recentemente, a gente viveu isso no final do governo Dilma, isso sem contar as fases passadas mais próximas do começo do século. Então assim, ter investimentos que te protejam de alguma maneira da inflação são sempre muito positivos e muito produtivos para aquele investidor que tem uma cabeça de longo prazo. eu quero pensar que sempre o meu retorno acima do que é a minha perda do poder de compra, que é o avanço da inflação. E para isso a gente tem ótimos veículos. Eu daria destaque para os títulos do governo, que são as NTNBs, conseguimos aqui NTNBs muito longas que te protegem até 2050, 2060. Tesouro IPCA agora na nomenclatura mais popular. Tesouro IPCA. E existem outros ativos que também tem o benefício da isenção de imposto de renda, principalmente aqui ganha-se destaque as debêntures incentivadas, que aí são títulos que não são mais emitidos pelo governo e são emitidos por empresas, ou seja, o risco é a empresa não conseguir cumprir com aquele pagamento, mas que também te dá um bom ganho acima da inflação com a isenção de imposto de renda. Então esses são papéis, assim, sempre para se pensar em investimento de longo prazo, papéis muito confortáveis para se ter aqui no Brasil, tendo em vista esse nosso histórico econômico de ser um país inflacionário com alto repasse. Então acho que eles sempre fazem parte para compor carteira. E no momento atual, acho que de fato a gente tem um custo de oportunidade grande em não se ter renda fixa. Pô, se você for conversar com o pessoal de renda variável, eles provavelmente vão falar não, tem muita coisa barata, para de investir em renda fixa, vai comprar a ação daquela empresa e etc. Mas vamos pensar, e assim, eu tendo a concordar, de fato, tem algumas empresas muito baratas. Mas a gente parando para pensar no nosso índice principal que é o Bovespa, olhar o Bovespa a 110 mil pontos. Tá bom, o Bovespa precisa subir 14% para ser equiparar com o título de renda fixa para um ano. Pode ser que suba, mas é bem possível que ele suba com muito mais risco do que esse ativo de renda fixa. Então o custo de oportunidade fica alto. Para quem tem características mais conservadoras, sem dúvida, esse é o momento de encher a mão de ter renda fixa no seu portfólio. Os mais agressivos, mais arrojados, que tem planos mais ambiciosos para o seu resultado de curto prazo, podem sim, sem dúvida, falar, não, eu quero comprar ali as ações, etc. Aceitar esse risco maior. Mas para quem tem uma visão um pouco mais conservadora, acho que é o momento ideal para se ter bastante renda fixa no portfólio. Perfeito. e até assim, você colocando, a gente sabe que os preços das ações, de certa forma, também são afetados devido a taxa de juros muito alta que a gente tem. Você falou bastante custo de oportunidade, então por que que eu vou ganhar, ou por que que eu vou aplicar numa ação, para que que eu vou aplicar na Bolsa, no índice Ibovespa, para ter um risco de 20% dia de perda ou de ganho, se eu posso estar bonitinha ali, ganhando diariamente meu CDI, ganhando diariamente, vendo meu dinheiro crescer também. Bom, mas aí até, falando disso, a gente está falando de risco, a gente já começou a falar de risco, você também, no começo, falou um pouco sobre renda fixa, não é tão renda fixa assim, a gente tem visto esses títulos de inflação negativos nos últimos dois meses e a gente sabe que vai ter uma mudança significativa no ano que vem, mas acho que para a gente dar um passo atrás, antes da gente falar exatamente disso, você falou de papéis de inflação, quais são outros ativos de renda fixa que a gente tem, quais são as classes dentro disso, que a gente sabe que não é somente ou a inflação, a gente tem outros também, então, por favor. Eu posso começar e depois o Rio me completa. A gente tem três principais classes de ativo dentro da casa de renda fixa, um são os ativos pós-fixados, eles de alguma maneira vão seguir o comportamento do que for a taxa de juros no Brasil. A gente tem, parece que foi feito para complicar a cabeça do investidor, assim, coloca um monte de nome, um monte de nomenclatura para dificultar o entendimento. Mas a gente tem uma taxa de juros que é decidida pelo Banco Central que ganhou o nome de Selic. Ela é a taxa que a gente chama de taxa referencial, ela de alguma maneira serve como base para que os agentes econômicos negociem em alguns juros que foi determinado pelo Banco Central. Essa taxa que os bancos negociam entre eles ganha o nome de CDI. E aí sim, esse é o famoso CDI. É a taxa de empréstimo de um banco para o outro para fechar o caixa do dia a dia. E aí os títulos pós-fixados, eles vão ter sempre um rendimento atelado ao CDI, seja qual ele for o CDI. se tudo ficar muito ruim no Brasil, o país for para um juros de 20%, seus investimentos vão acompanhar essa taxa. Os juros no Brasil começam a cair, o Brasil fez boas e importantes reformas, etc. O seu rendimento também vai junto com a curva de juros. Então ele é um investimento com o menor risco possível, porque ele não tem nenhuma flutuação da curva que pode realmente afetar ele. Nenhuma flutuação do cenário vai afetar diretamente ele. ele vai sempre render numa proporção do que for o CDI. A segunda classe de ativo são os ativos indexados, a inflação que a gente colocou agora na pergunta anterior, onde eles de fato vão ter um rendimento na parte pós-fixada, que é o que for a inflação no período, a gente não sabe, a inflação daqui para cinco anos. Ninguém sabe, mas o que ela for, ele vai te pagar. E eles vão ter uma parcela pré-fixada que é o que você combinou no momento da compra. 5% ao ano mais o que for inflação. Então todo ano a inflação foi 10, conta de padeiro ainda é 15, a inflação foi 5, ainda é 10. Então eles vão sempre acompanhar. E tem a taxa que é mais fácil de se entender que é a pré-fixada. Combinei 10% ao ano, é aquilo que a empresa vai me pagar. 10% ao ano daqui até o vencimento. Essas três caixinhas compõem principalmente o que faz o mercado de renda fixa aqui no Brasil. Perfeito. E qual é o risco? Qual é o risco de cada um desses ativos? Perfeito. Se a gente separar isso por caixinhas, então olhando para os tipos de dívida que a gente pode comprar, tipo papéis, então bancário, uma empresa, o governo, se a gente olhar para o bancário que eu acho que é o mais comum, CDBs, LC, LCA, a gente tem uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nada mais é do que uma entidade privada que o governo criou e a ideia é de fato você ter uma competitividade na captação dos bancos. Querendo ou não, boa parte do crédito no país está em quatro grandes bancos. E aí, como é que bancos menores conseguem ter essa competitividade de poder captar, de exatamente poder captar, ter crédito para poder trabalhar? E aí, é aí que entra o Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente, o investidor poder investir em um banco com risco maior tendo o mesmo risco de um banco maior. Então, de uma certa maneira traz uma paridade, traz um equilíbrio dentro do mercado de crédito bancário. E aí, dentro desse risco vão estar os CDBs, as LCIs e LCAs também. E aí, a gente também tem o que seria o crédito corporativo. É basicamente sem emprestar para as empresas, as debêntures, debêntures incentivadas. E aí, a gente também tem os CRIs e os CRAs, só que deles são um pouco mais específicos. O CRI e CRA, CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, a gente está falando de um setor específico. A gente está, de fato, financiando o agronegócio. O CRI seria um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ele está exatamente focando para o segmento imobiliário. E aí, a gente tem os tesouros, tesouro IPCA, LFT, LTE, a letra do tesouro que a gente basicamente está financiando o governo. E, de fato, o risco é o governo. Então, se acontecer alguma coisa de o governo não conseguir pagar o risco ao governo no caso, que é o que a gente chamaria de ativo livre de risco também, o Vinícius pode complementar aqui no caso. Mas aí, basicamente, seriam esses três riscos. É, eu acho que assim, toda vez que a gente fala de renda fixa, tentando ter as ida, mas porque é o mundo real, eu posso aqui emprestar R$100 para o André Rio e ele me pagar isso daqui a um mês. O risco que eu tive, e a gente pode combinar com os juros, é ele ter a capacidade de me pagar ou não. Então, toda vez que a gente pensar em renda fixa, a gente precisa pensar, tá, para quem é que eu emprestei meu dinheiro? Eu emprestei um dinheiro para um banco? Eu emprestei um dinheiro para o governo? Eu emprestei um dinheiro para uma empresa? Naturalmente, existem diversos tipos diferentes de risco. Por exemplo, quando eu empresto para o Brasil, meu risco é muito baixo. Sim. É fácil de se pensar. Eu emprestei dinheiro para o Brasil. O Brasil, opa, estou sem dinheiro para pagar o Vinícius, mas eu posso aqui imprimir um pouco de moeda, vou lá e pago ele. Então, o risco dele me dar calote em moedas que ele emite é quase zero, por isso que a gente chama o ativo livre de risco. Aí eu pego um grande banco, um banco gigantesco, o risco dele também vai ser muito pequenininho. E aí eu vou subindo ali em escalas. Isso serve para as empresas, para os bancos e etc. E aí, assim, acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto de que a renda fixa não é tão fixa. E a melhor porta de entrada para explicar isso é imagina você foi lá e emprestou dinheiro para um banco ou para uma empresa e a empresa quebrou. Ela não te devolve. Naturalmente, você não ganhou aquilo que você imaginava que ia ganhar no começo. Então, esse é o melhor exemplo de que sim, existem cenários onde a renda fixa pode ter um retorno diferente da que você contratou no momento que você realmente negociou aquele título. Sim, mas eu acho que o principal que a gente também tem que falar aqui hoje é que, por exemplo, há questões da marcação a mercado. A partir do ano que vem teremos a maior parte, acredito que a maior parte, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser essa mudança no mercado, mas a maior parte dos papéis onde a gente marcava na curva, então, aqueles juros, então, a inflação, mas a parte pré a gente colocava ali até para que as pessoas entendam o que é a curva que a gente está chamando, ou ia lá no pré-fixado também e diariamente ia marcando. Então, a gente sabe que ano que vem a gente vai ter uma mudança significativa e a gente também sabe que isso já funciona assim fora do Brasil, em outros países e até mesmo o Tesouro Direto já tem isso, o Tesouro Direto aí também já mostra, mas não é algo habitual dentro dos CDBs, dos CRIs e dos CRAS que a gente marca, a gente mostrar o que é a marcação a mercado. É um termo que a gente já está trazendo aqui um pouco mais complexo para essa conversa, mas acho que é um assunto importante porque a gente sabe que a partir do ano que vem teremos um desafio grande aí com os investidores, ou até mesmo os investidores que estão nos ouvindo também se habituar com essa mudança de cenário. Então, vocês conseguem me explicar um pouco o que é a marcação a mercado? Assim, eu estou bastante ansioso para esse momento, acho que de fato a gente vai ter uma evolução muito grande no entendimento dos investidores sobre o que é efetivamente a renda fixa. e acho que até mesmo isso vai ajudar boa parte das pessoas a não caírem em propagandas enganosas, a retornos prometidos. Olha, investe o dinheiro aqui nisso que eu estou te dizendo e que você vai com certeza ganhar X% ao mês. Primeiro, pessoal, isso não existe. E agora vai ficar mais claro para todo mundo que isso de fato não existe. Então, explicando a marcação a mercado, ela nada mais é do que o valor pelo qual eu conseguiria liquidar uma carteira de renda fixa que eu tenho. Vamos aqui ser o mais simples possível. Eu tenho dentro da minha carteira de renda fixa um ativo, que é um empréstimo que eu fiz para o governo, ou seja, um título do governo, um título soberano, com taxa de 10% ao ano para um ano de vencimento. Então, eu tenho esse único título. Comprei hoje, daqui a um ano ele vence, botei R$1.000, é para ele me dar R$1.100 depois de um ano. Essa é a única coisa que eu tenho na minha carteira. Quando eu olho pela marcação na curva, chegou lá no sexto mês, eu falo, opa, é para eu ter por volta que conta de padeiro R$1.050. Beleza. R$1.050 lá na minha carteira. Só que, não necessariamente eu conseguiria, nesse dia, no meio do mês, vender esse meu título para alguém por R$1.050. Talvez, os outros investidores exigissem mais ou menos para negociar aquele meu título. Então, essa marcação a mercado nada mais é do que o valor real pelo qual eu conseguiria vender um ativo a qualquer dia que eu tenha ele dentro da minha carteira. Essa diferença vai realmente começar a mostrar para os investidores que, olha, a renda fixa não é fixa, eu posso ter ganhos maiores ou menores do que as que eu contratei. E aí, um bom exemplo, tá bom, mas, Vini, por que é que mudaria a taxa? Quem que, no meio do ano, não gostaria de comprar o título do governo a 10% ao ano? Podemos dar aqui exemplos. Primeiro, imagina que o Brasil entrou numa guerra no quinto mês. Entrou numa guerra contra qualquer um dos nossos vizinhos, estamos em um baita esforço fiscal, tendo que ali aumentar o nosso gasto com as nossas despesas com militares, e aqui eu estou criando um exemplo bem diferente, a gente nunca teve isso no Brasil, mas vamos supor num cenário desse. Pô, o governo está gastando muito mais, a dívida está ficando meio desequilibrada, eu preciso de juros um pouco maior para emprestar dinheiro para o governo. E aí, naturalmente, aquele meu título pode não valer mais os R$1.50, que ele valeria. E para o outro lado também as coisas podem acontecer, o Brasil voltou a avançar na agenda de reformas, passaram a ser reformas importantes, administrativas, continuou com o arca-bolso fiscal correto, ali de fato tendo preocupação e juízo com as contas públicas, e pô, o investidor pode olhar e falar, não, o Brasil melhorou muito, não preciso mais de 10% ao ano para emprestar para o Brasil, empresta o ano, a 5% ao ano. Então, essa diferença de apetite vai se transmitir em alguma diferença de preço e naturalmente aquilo vai fazer a carteira dos investidores no dia a dia terem variações um pouco maiores, opa, as coisas estão bem, as coisas estão mal. Então, aqueles que antes de alguma maneira se enganavam de que a renda fixa todo dia lá, ela sobe um pouquinho na minha carteira, podem não ver esse cenário mais se materializar. Exatamente. Pode falar, perfeito, eu acho que o Vinícius ele complementou isso muito bem que o investidor ele está muito acostumado exatamente a isso, a marcação na curva, a gente tem, é pouco transparente para o investidor essa relação do crescimento do juros sobre juros, e aí acho que ele complementou isso muito bem, que a marcação no mercado nada mais é do que o quanto o investidor está disposto a pagar pelo papel que você está carregando. Como que o cenário ele favorece isso? Eu tenho um juro mais alto, um juro mais baixo em comparação que eu estou carregando e obviamente isso vai impactar no preço do papel que eu carrego, então acho que essa é uma relação mais transparente e de fato que traz alguns questionamentos também sobre liquidez do papel, sobre o risco do papel e sobre a remuneração dele, então acho que a marcação no mercado tem muito a agregar e é um desafio grande que a gente deve ter para o próximo ano. É, eu acho que assim, para quem já é de mercado, tem gente que se preocupa e tem gente que fica animado, eu sempre fico mais animado, porque eu acho que vai além de aumentar o conhecimento, é uma maneira um pouco mais justa e transparente de mostrar o retorno e a carteira de investimentos para os seus clientes. Você vai olhar para o cliente e falar se você quiser efetivamente vender tudo, transformar tudo em dinheiro e usar isso para comprar qualquer coisa, é exatamente isso que você teria. De nenhuma maneira você vai ter ali uma surpresinha para falar ah não, mas espera aí, agora se a gente vender tem que justificar o injustificável. Então eu acho muito mais correto, muito mais transparente, estou ali de certo modo bastante ansioso para que esse momento chegue e até mesmo do ponto de vista estratégico comercial acho que é importante. Tem pessoas que trabalharam de maneira incorreta e que agora vão ter que se explicar para os clientes. Tem pessoas que sempre trabalharam da maneira correta como nós fazemos aqui e isso naturalmente vai trazer uma boa sensação para o cliente. Querendo ou não, até complementa a parte de educação financeira também, né? Isso é muito importante porque trazer mais transparência exige não só do ponto de vista do investidor mas do profissional que também está dentro do mercado em buscar ensinar melhor ou aprender de fato como é que as coisas funcionam. Lá fora mesmo isso é muito mais transparente. Você tem um nível de educação financeira maior. Então você pega um bonde que nada mais é do que um título de dívida de uma empresa lá fora isso é marcado a mercado. Então o mercado lá fora ele está mais acostumado com isso, né? Você tem um nível educacional financeiro bem maior. Aqui a gente ainda está amadurecendo, a gente está no início, né? Então querendo ou não mostra uma evolução nesse aspecto também. Não, perfeito, perfeito. Acho que vocês colocaram muito bem isso. Vai ser um desafio para a gente ano que vem sem dúvida nenhuma mas o que me deixa otimista é que com fé em Deus estaremos na contramão dos juros, né? Ao invés de subir teremos queda vamos dizer que o Brasil permita, né? Vamos dizer assim e a gente vai ter eu acho que um início muito bom, né? Se realmente isso acontecer acho que a gente vai ter carteiras ali na verdade mostrando que estão positivas e não negativas que talvez vai ajudar a gente a administrar a ansiedade do investidor com isso também, né? É, sem dúvida acho que o cenário para o próximo ano é de fato um cenário onde a gente já começa a ver algumas cartas nos juros acho que vale a pena para todos os telespectadores que puderem assistirem a palestra do nosso presidente do Banco Central ao Campos Neto no Macro Day do BTG foi na semana passada tem algumas informações que ele passou que de fato são muito interessantes para todos verem eu vou dar aqui um destaque a uma delas eles calcularam e mostraram num gráfico a diferença entre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos e tentaram de alguma maneira olhar para trás e entender os momentos onde a inflação muito alta no Brasil foi culpa nossa e onde a gente de alguma maneira acompanhou o mundo a desse período de fato é muito mais uma coisa acompanhando o mundo a inflação americana foi para os 9% aqui a gente foi para os quase 11% então de fato a gente teve um crescimento junto da inflação e o Banco Central aqui no Brasil fez um papel muito importante muito rápido de subir os juros alguns se criticam que até foi longe demais mas eles de fato começaram antes de todo mundo a se preocupar com essa persistência do momento inflacionário e aí agora talvez também antes de todo o resto do mundo a gente deva começar a ter cortes em momento onde a gente olha lá para fora e ainda vê o Banco Central americano subindo os juros aqui a gente possivelmente pode começar a ter cortes ano que vem obviamente o mundo atrapalha nesse lado até quando os Estados Unidos sobe quando está aqui fica um pouco mais difícil mas acho que naturalmente pelo trabalho que já foi feito pelo nosso Banco Central a gente pode ter no começo do ano que vem já juros menores mas o que a gente já vinha falando tudo bem que assim a gente sabe que toda a conjuntura de cenário pandemia essas coisas todas acabaram afetando mas que um juros bom para Brasil não eram juros em patamares acima de 10 tomara que seja isso mesmo que a gente consiga ver mais para frente juros mais baixos isso sempre vai mudar em relação por exemplo se o Brasil a partir de 2023 seguir um novo um outro caminho econômico seja ele qual for pelo próprio governo ou pelo governo eleito onde a gente caminha de fato para um cenário de maior irresponsabilidade fiscal menor atenção a reformas que são importantes para o país aí a gente pode ter um juros de equilíbrio acima dos 10% aí a gente pode perder de alguma maneira esses avanços que a gente imaginaria ter meu caso contrário também sempre pode acontecer o Brasil de alguma maneira caminhar de novo para uma agenda de reformas para uma agenda de razoabilidade do ponto de vista fiscal ali de entender que nós somos um país pobre com limitações nas contas públicas então assim isso pode sempre continuar variando mas pelo menos quando a gente olha hoje para as expectativas dos investidores é que a partir do ano que vem a gente já começa a ter de fato juros menores não, perfeito bom, a gente já falou aqui de algumas roupas de letrinhas então CRI, CRA LCE, RCA Tesouro IPCA Tesouro Pós que até a gente conhece muito com as siglas que a gente tinha aí no passado o Tesouro mudou muito para facilitar a vida do investidor também a gente já falou também das formas de remuneração mas acho que um ponto que é importante quando a gente fala de viver de renda e a gente fala principalmente dentro de Brasil por ser um país muito habituado com a inflação é o que a gente chama de ganho real o que vocês colocam o que é o ganho real por que isso é importante quando a gente para para pensar num planejamento de longo prazo perfeito eu vou começar e o Vinícius me complementa depois o Vinícius falou que o Brasil sempre foi um país com um problema histórico inflacionário então se a gente está olhando para o longo prazo acho que tem uma frase que resumo muito bem o Brasil se até o passado é incerto o que dirá o futuro então se a gente de fato quer sempre e aí acho que primeiro eu defini antes o que é o ganho real nada mais é do que o ganho acima da inflação então nada mais é do que o teu ganho com os contatos da inflação então no caso lá do Tesouro IPCA se eu tenho um papel que vai me pagar IPCA mais 4% pouco importa se a inflação é de 5, 10 ou 20 ele vai estar me pagando 5 a mais do que a inflação no período então acho que se a gente está olhando para o longo prazo e a gente de fato quer manter o nosso poder de compra muito essencial a gente ter sempre ganho real na carteira juros real e nada melhor do que os papéis IPCA mais hoje a gente olha já uma inflação caindo um pouquinho mais e aí olhando para o curto prazo a gente ainda vê um juro bem alto então a gente vê que o nosso juro real por meio de pós-fixado ele ainda é bem interessante e atrativo assim se você perguntar para qualquer um que nunca tenha estudado economia o que é inflação ele pode não saber te responder da maneira mais acadêmica possível mas com certeza ele vive ela ele sabe que ele vai comprar o tomate no mês por tal valor e daqui a um ano o tomate vai estar X% maior ele realmente sente aquilo no bolso e ter ganho real nada mais é do que o que é o meu dinheiro que está guardado ali no banco ele vai render mais do que o que os preços subiram dos bens que eu consumo e aí assim isso de fato é a lógica que vai por trás desses títulos que tem a proteção de inflação é eu ter de alguma maneira convicção de que o meu capital está crescendo a um ritmo maior do que crescem os preços às vezes o meu salário não consegue comprar os preços mas o meu capital ele de alguma maneira superou então isso tendo em vista que o Brasil é um país extremamente inflacionário como a gente já colocou atrás isso é bastante importante isso querendo ou não boa parte dos clientes que eu converso quando entendem absorvem esse conceito não querem sair deles nunca mais assim e aí ocorre ocorre problema como agora a gente vai ter dois talvez três meses de inflação para baixo e aí o cara opa não mas pô a gente está cheio de inflação a carteira não está rendendo tudo aqui e o pessoal não calma está tudo bem vão ser três meses aí de carrego um pouco menor mas assim a gente de novo está mantendo a estratégia a importância de que olha tem conceitos assim que são muito importantes a gente entender que a vida financeira não é composta só sobre o dinheiro que eu invisto é o dinheiro que eu invisto mais o que eu ganho menos o que eu gasto tudo isso é relevante para minha independência financeira tudo isso é relevante para minha vida financeira então às vezes o meu rendimento está rendendo um pouco menos que a inflação caiu ótimo mas seus gastos também caíram porque o que você vai gastar no supermercado você vai gastar no posto de gasolina também reduziu então assim tem momentos que as coisas de alguma maneira se compensam e a gente não pode ficar ali estritamente olhando só um lado e falar não mas esse lado ficou pior é a mesma coisa que eu sempre falo quando os juros no Brasil ficam muito altos o pessoal ama ter um cento de retorno ao mês mas odeia não conseguir pegar um empréstimo para fazer um projeto dentro da sua empresa é o custo assim é o cobertor curto se eu tenho ótimos resultados no meu capital eu tenho muita dificuldade dentro da minha empresa para realmente fazer a economia girar às vezes é muito melhor para a vida financeira da pessoa os juros mais baixos o ativo rendendo menos mas os negócios indo melhores você realmente tendo maior capacidade para investir para construir para gerar emprego então a gente precisa sair um pouco dessa casinha fechada de que é de olhar só para um lado da nossa vida financeira a gente fez uma live no ano passado eu e você onde a gente exatamente estava falando desse movimento de alta de juros e eu compacto muito com isso eu acho que realmente o cenário de juros alto é ótimo para o rentista quem é o dono do capital quem tem investimento realmente é um momento excelente eu não preciso correr risco para ganhar um retorno tão bom mas infelizmente o país sofre bastante com isso a gente sabe que a gente não é o melhor dos cenários a gente manter para sempre esses juros em patamares muito altos mas aí até assim falando aqui da parte exatamente sobre a importância da gente se programar para o futuro do viver de renda o que vocês diriam qual o principal papel da renda fixa dentro dessa composição de carteira vocês acham que é para todos os perfis então todos os clientes que tem conservador agressivo tem que ter existe algum papel que paga renda também mensal semestral coisa do tipo para a gente existe isso facilita isso no nosso dia a dia também e como é que a gente pode usar isso todos esses ativos dentro de uma composição para viver de renda para ficar tranquilo ali no meu futuro perfeito acho que primeiro na construção de um portfólio e aí de novo volta na questão de educação financeira o vestidor brasileiro ele tem alguns benefícios de se investir aqui acho que isso é muito importante e casa muito bem com a questão da renda fixa então quais são esses benefícios o primeiro é o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito então é você poder investir num banco você vai emprestar lá o seu dinheiro para um banco que tem um risco de crédito maior mas ele tem um risco para o governo praticamente porque ele vai ter lá um milhão por CPF e 250 mil por instituição que se eu emprestar para o meu banco 10 mil reais e no dia seguinte ele quebrar o Fundo Garantidor de Crédito ele vai restituir esse valor para mim então isso é já algo que cabe bem dentro da estratégia você pode colocar num banco que tem uma taxa mais atrativa e que eventualmente vai ter um risco maior só que você tem o Fundo Garantidor de Crédito te protegendo então acho que esse é o primeiro aspecto muito importante o segundo são os ativos isentos o governo ele criou um incentivo fiscal para financiar alguns setores estratégicos alguns setores um pouco desamparados alguns setores que de fato são essenciais seja o agronegócio seja a infraestrutura e aí o investidor pessoal física quando ele investe por exemplo numa debênture incentivada ele é isento do imposto de renda então aí a gente está falando de um ganho líquido então é outra vantagem muito atrativa e óbvio que você tem a guia debênture incentivada criar alguns papéis que vão se beneficiar disso Vinícius até pode complementar melhor então acho que assim entender esses benefícios acho que é o primeiro ponto entender isso vai com qualquer portfólio não é no portfólio somente de uma pessoa ou de outra dependendo do valor não o investidor é uma pessoa física ele tem esses benefícios então ele se aproveitar disso sempre vai agregar na estratégia de portfólio da carteira dele é acho que assim ouvindo a sua pergunta como a renda fixa ajuda as pessoas a viverem de renda minha primeira coisa que se vem na cabeça é pô quem no Brasil é assim a característica de quem vive de renda é geralmente aquela pessoa que tem um monte de imóvel que herdou um monte de imóvel aluga os imóveis os imóveis geram algum resultado mensal dos inquilinos ele pega aquele dinheiro e usa aquele dinheiro pra fazer os gastos pessoais dele essa é a característica da pessoa no Brasil que pô aquele cara vive de renda ele tem um monte de imóvel no Brasil hoje a gente já tem várias outras possibilidades de uma pessoa viver de renda que não seja tendo o patrimônio deles investido em imóvel assim pode até manter isso os fundos imobiliários por exemplo hoje negociados no mercado brasileiro eles são exatamente essa contraparte ao invés de eu ter um imóvel e ter um inquilino eu vou ter cotas de um fundo que tem os seus inquilinos aqueles inquilinos vão pagar aluguel o fundo vai pagar em dividendos o mesmo raciocínio é feito tendo eu uma possibilidade maior de negociar aquele imóvel porque ele vira uma cota de um fundo eu troco muito mais fácil do que eu trocar um imóvel de uma pessoa para outra mas ainda assim a renda fixa também pode ajudar nesse papel a gente tem dos títulos bancários dos títulos públicos taxas de juros que são pagas semestralmente mensalmente trimestralmente anualmente você consegue achar emissão de todos os tipos para justamente compor esse complemento de renda ou até mesmo renda total que a pessoa precisa então a renda fixa pode sim fazer esse papel o que muda é ao invés de ter um imóvel eu vou ter um título de dívida com alguma empresa ao invés de eu receber aluguel eu vou receber juros e amortização desse empréstimo que eu fiz para aquela empresa então sim a renda fixa pode e às vezes é um ótimo instrumento para fazer as pessoas efetivamente conseguirem viver de renda não ser mais aquele cara lá de trás que tinha 50 imóveis espalhados e aí um inquilino não está pagando e tem que ir lá cobrar e um quebrou o apartamento tem que fazer reforma pede aqui às vezes a renda fixa é uma maneira muito mais fácil e simples de você ter esse complemento que você precisa eu concordo eu falo assim a gente vê na verdade de tudo no nosso dia a dia clientes que tem imóveis e gosta bastante de imóveis e a gente sabe que nem sempre é realmente a melhor alternativa é o que a gente vem falando nem sempre aquilo que parece que é o melhor é realmente o melhor para você ou é o melhor naquele momento então que a diversificação saber momentos de talvez entrada saída de papéis que a gente vai saber melhor disso no ano que vem também querendo ou não é importante a gente ter essa noção de diversificação de carteira e usar isso a nosso favor eu vejo muito assim eu tenho clientes que não tem nada em renda fixa que acabam reclamando muito de risco de volatilidade de carteira mas que tem essa cabeça de que talvez investir em imóvel investir em ação é melhor e a gente sabe que a gente tem seus benefícios aqui dentro do renda fixa também a gente tem um juros real pagando 7% que a gente conseguiu ver papéis aí recentemente pagando IPCA mais 7 que é realmente algo pro mundo uma taxa de juros realmente muito boa e senhores é fácil manusear essa parte de renda fixa no dia a dia para os clientes que querem por exemplo resgatar mensalmente a sua parte de independência financeira então rendeu ali eu preciso resgatar para pagar minhas contas é fácil fazer essa movimentação desses papéis como é que vocês veem isso é por isso que assim é realmente muito importante que entenda cada investidor como uma ilha como uma pessoa única e que tem ali as suas necessidades é sim a resposta direta é sim dependendo da carteira que você construir ele não precisa fazer nenhum resgate inclusive o que gera de pagamento de juros pelos papéis o que entra na conta a empresa indo lá ou o banco ou o próprio país falando toma aqui juros pelo que você me emprestou aquilo entra direto da conta a pessoa gasta são super simples e dependendo da carteira eu posso construir uma mista onde entre um montante de juros por seis meses eu gero uma piscina e aí ele vai lá e resgata tudo de uma vez dessa piscina ou a gente pode usar mecanismos que tenham a famosa liquidez diária ou seja liquidez diária nada mais é do que quem eu emprestei assumiu o compromisso de recomprar aquela dívida a qualquer dia então eu emprestei cem reais mas ó você tem um compromisso de quando eu precisar você me devolver cem reais então dá pra se fazer uma carteira mista onde esses papéis eles sejam ali você vai resgatando deles resgatando deles resgatando deles até boom receber juros de novo e recompor e esvaziar essa piscina e enche de novo então a carteira de renda fixa pode ser operacionalizada pra atender as demandas de qualquer investidora que precise viver de renda é natural que ela precisa ser elaborada e pensada para os objetivos únicos e exclusivos daquele investidor perfeito exatamente acho que entender qual que é o custo de vida do investidor qual que é a função qual que é a ideia dele ter uma carteira de renda por que que ele investe qual que é o ponto principal tudo bem eu quero começar a tirar o pé do acelerador o que a gente chama de fase de distribuição o cliente já se aposentando então tudo bem qual que é o custo de vida que você deseja ter custo de vida é de 10 mil então tudo bem a gente vai ter que ver então quais são os papéis quanto que isso vai gerar de cupom de juros e aí isso vai conseguir suprir o custo de vida dele somente o pagamento de cupom é necessário para cobrir o custo de vida então tudo bem é de fato uma carteira só de distribuição ou a carteira mista como o Vinícius falou então talvez tenha que complementar e parte disso a gente deixa em liquidez diária de repente ele vai ter um gasto eventual maior então é sempre interessante a gente fazer o misto mas acho que isso vai muito do caso a caso é conhecer o cliente entender as necessidades dele para a gente poder fazer isso de maneira bem personalizada acho que não tem uma receita de bolo para isso de fato é fácil mas a gente tem que entender bem a fundo a vida do cliente perfeito perfeito acho que vai muito de encontro com o que a gente falou aí na parte anterior que é também as pessoas saberem quais são as necessidades delas as metas eu falei bastante também no podcast anterior sobre liberdade então não só pensar em aposentadoria mas pensar em ter esses recursos de certa forma que consiga movimentar para realizar sonhos sabático coisas do tipo mudar de carreira que faz parte do viver de renda de certa forma você não precisa esperar se aposentar você pode ter uma meta de vida que você alcance com 40 anos nesse período atendendo clientes é curioso como a gente vê diversos casos que são emblemáticos eu vou sempre me lembrar de um que é um médico ele tem uma entrada muito boa de recursos de fato a profissão geralmente possibilita isso para todos os médicos só que ainda muito baseado no que eram as características do passado vai entrando dinheiro ele vai comprando imóvel vai ali financiando tudo que é hoje em dia você olha a parcela você olha o orçamento do cara quase tudo que entra tem que sair para pagar a parcela de imóvel o cara tem pouca reserva pouca liquidez que a gente chama ali em renda fixa pouco dinheiro de onde tirar rápido tem que rezar para que ele nunca pare de trabalhar para que ele não pare de trabalhar tão cedo então tem algumas pessoas que vão de maneira muito ansiosa buscar essa vida de renda e ainda respeitando os conceitos do passado esses de ah preciso comprar o imóvel preciso ter um monte de imóvel para alugar para tranquilizar e às vezes acaba metendo o pé pelas mãos ali e se colocando em uma situação difícil então é natural é nosso trabalho entender mostrar e falar olha talvez você não precisa acelerar tanto por aí essa não é a única maneira de viver de renda pode sim ir para outros caminhos caminhos que diluam o seu risco acho que por isso que é importante a gente sempre ver a vida financeira como um todo não é só o que eu tenho para investir é quanto eu ganho quanto eu gasto o que eu posso diminuir de risco o que eu posso trazer mais conforto então de novo cada cliente precisa ser olhado num detalhe como um indivíduo e que assim os profissionais consigam sempre entender é que a relação entre a vida e o orçamentário e os ativos precisa estar muito bem alinhado não perfeito e eu acabei no meio da conversa eu acabei esquecendo isso ficou na minha cabeça a gente falou bastante da questão da parte de marcação a mercado que a gente já existe mas a gente não demonstra isso hoje em dia vamos passar a demonstrar mas para tranquilizar um pouco o investidor então comprei um título IPCA a mais para 2040 do Tesouro 2045 que é um título mais longo geralmente quem pensa em aposentadoria compra papéis como esse desculpa eu vou deixar de ganhar IPCA a mais 6 digamos que foi o que eu comprei se dentro desse período ou eu levando até o vencimento eu ganho esse preço pactuado se você levar o título até o vencimento exatamente a taxa que você contratou é o que você vai receber é natural criar uma sensação de ah tá bom agora vai ser marcada mercado então esquece não adianta a taxa que eu comprei não se eu compro um papel se eu compro um ativo com a ideia de ir com ele até o final até o vencimento até melhor eu olhar na curva a marcação mercado não vai me dizer muita coisa quanto eu liquidaria aquele ativo mas eu não quero liquidar ele eu quero ficar com ele até o final então não me interessa se eu fui contratado se eu contratei uma taxa de 6% mais especial é aquilo que ele vai render a marcação no mercado a marcação na curva elas se encontram próximas ao vencimento elas ficam exatamente idênticas próximas ao vencimento porque de fato quando eu estou ali faltando um dia para aquele título vencer o risco daquela empresa país ou alguma coisa se não me pagar caiu para quase zero se eu consigo avaliar com muita clareza se aquela empresa vai conseguir me pagar no dia seguinte ou não fica muito fácil então os valores eles sempre voltam a se equilibrar o problema é se eu efetivamente precisar vender esse meu ativo antes da hora aí sim a marcação ao mercado funciona muito melhor para te dar a transparência de tá quanto de dinheiro eu consigo para vender aquilo agora agora pô vai levar o teu vencimento fique tranquilo tem muitos clientes que pensam com essa cabeça e gostam de pensar com essa cabeça e aqui não tem um certo ou errado tem de fato o que faz mais sentido com o objetivo daquele investimento e aí a gente sempre tem que lembrar que todos os ativos disponíveis no mercado faz sentido para todo tipo de perfil de investidor tem que ser rebalanceado isso conforme o tempo claro conforme os objetivos dos clientes também então uma fase a gente vai poder correr mais risco uma fase a gente vai ficar mais conservador e a gente vai usando isso os ativos disponíveis no mercado a nosso favor como sempre e é bastante importante eu falo assim acho que ter essa conversa que é importante para o investidor entender a importância da diversificação da carteira não focar simplesmente em vou ter só renda fixa ou vou ter só renda lariável ou vou investir só em previdência e também desmistificar um pouco isso de que a gente não precisa só investir em previdência privada para que a gente consiga garantir a aposentadoria lá na frente existem vários outros tipos de ativos que a gente tem dentro do mercado que pode ser usado numa carteira e melhor rentabilizar então senhores acho que é isso mais alguma coisa que vocês querem colocar eu acho que assim só de últimas palavras trazer de novo um ponto que a gente trouxe hoje toda vez que a gente fala sobre renda fixa a gente pensa uma sopa de letrinhas um monte de título uma confusão o que é aquilo o que é lá então acho que é sempre realmente muito importante o ponto de entender a sua vida financeira entender os seus gastos entender os seus ganhos e buscar a ajuda de alguém que possa adaptar isso para os seus investimentos nosso papel como assessor é justamente esse trazer técnica trazer conhecimento trazer a letrinha correta para te ajudar nos objetivos tendo em vista como funciona a sua vida pessoal e o orçamentário da sua vida financeira então acho que esse é o tema mais importante a renda fixa sim é natural é um grande peso dentro dos investimentos tendo em vista o nível de juros que a gente tem no país historicamente a preocupação com a inflação sempre há alguma razão para que a gente coloque o título de renda fixa na carteira mas exatamente qual de qual maneira isso vai ser sempre dependente dos interesses dos objetivos do cliente perfeito acho que o Vinícius complementou isso muito bem acho que é muito importante não só primeiramente entender os objetivos do cliente mas de fato o cliente também ele ir atrás ele buscar ele perguntar acho que é um trabalho de quatro mãos da mesma maneira que o assessor ele tem que saber informar ele tem que de fato entender qual que é a letrinha ideal é muito importante também ter a transparência do cliente e entender o que ele quer para a vida dele qual o motivo dele investir quais são os objetivos você tem esse alinhamento você tem o match perfeito então acho que isso é muito fundamental muito importante também perfeito perfeito e como a gente tem falado disciplina gestão tempo tudo isso é bastante importante aí numa numa gestão de carteira num projeto de longo prazo como é o viver de renda o que a gente tem trago aqui então obrigado senhor muito bom falar com vocês então finalizamos o papo aqui sobre renda fixa atrelado ao viver de renda um assunto bastante importante como a gente colocou aqui sobre o perfil de investidor ou mesmo sobre cenários que a gente pode ter aí diversos teremos o próximo podcast onde vamos falar sobre fundos também um assunto importante para a gestão da carteira e espero que vocês tenham gostado do papo que tenha ficado claro e se inscreve aqui no canal para receber notificações dos próximos intendos tenha tanta tchau 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 Amém.